A ação deixou contrabandistas com prejuízo de pelo menos 150 mil reais. Quatro pessoas transportavam cigarros, eletrônicos, perfumes e mercadorias contrabandeadas em um ônibus de linha. O veículo foi abordado na BR-369, em Ubiratã. A área do Ubiratã é uma rota muito utilizada por contrabandistas, utilizam carros, ônibus, essa abordagem foi feita a um ônibus e nesse ônibus foi encontrado, inclusive, celulares caros, escondidos em bancos, interior de banco, dos bancos do ônibus, também dentro de mochilas, vários outros itens eletrônicos e tal. Os presos e a mercadoria prendida foram encaminhados à Polícia Federal. As ações da polícia na fronteira interferem diretamente no sistema coordenado por grandes facções criminosas, como explica o comandante da 4ª Companhia do Batalhão de Fronteira. A população não tem o conhecimento hoje, a forma, esse contrabando não é o lojista, só o que tem a lojinha que vai buscar, pode ser ele que vai comprar, mas quem fornece para ele toda essa estrutura do contrabando, essa carga que sai da fronteira, são organizações criminosas ligadas a grandes facções criminosas do país, de São Paulo e Rio de Janeiro, que hoje investem e lavam dinheiro na fronteira. Então hoje, para quem apoia esse tipo de crime, ele está apoiando lá na sua origem, a organização criminosa, que após lavar dinheiro, investe, esse dinheiro volta de novo para o tráfico, é investido em roubos de banco, é investido em domínio de cidades, esses crimes violentos que ocorrem em grandes cidades e em nossas cidades aqui. O contrabando está ligado diretamente a outros crimes, como furtos, roubos e até homicídios. A apreensão em Ubiratã aconteceu no âmbito da Operação Horus, um projeto que integrou forças de segurança para combater o tráfico e o contrabando na fronteira. Hoje está tudo interligado, então o que é errado tem que ser combatido, seja ele ofensivo ou não, mas a origem dele é ofensiva. E a gente sabe que isso alimenta cada vez mais a diminuição de arrecadação de impostos que influencia na diminuição de investimento em políticas públicas. Então ficar falando é ser hipócrita, falar que isso não tem problema. Então o BP combate o tráfico, ele apoia o combate ao contrabando, e também os crimes da cidade, o pequeno tráfico, como a ocorrência hoje divulgada, que afeta aqui a cidade. Então a gente está preparado para dar todo esse suporte para os batalhões de área e também nos crimes de fronteira.